O Parlamento Nacional sugere para o Governo Central e Roraioa no GSM ato teto de dia que antes aumenta a oção adicional onde finaliza a construção do Rua Xoloc. E a segunda-feira, a Neba Zonalista Cira, vice-cefe bancada, Senar Tê, deputado patrocínio Fernandes Atete, molo que aumenta a oção adicional de Tengke Haricatac e a necessidade de Doni Olai, atorunê Timor-Leste, Labelelá, Comba da Rua. A condição, se isso está em 14 milhões de Rua Xoloc, e depois ele usa o Fulano, ainda que o Fulano Rua, e depois ele usa o processo, e o governo tem a atenção, e depois ele usa a opinião, e depois ele usa a opinião, e depois ele usa o público, e a confusão, mas o público todo acompanha, a condição de Rua Xoloc, e depois ele usa o autoridade, que era o público, e o público nos acompanha, e depois ele usa o processo, e o governo, o Raio Aracic, e a Rua Xoloc, não sabe a solução da situação, porque em princípio, e a Rua Xoloc, tem que olhar a política, e a gente não tem que ver, mas a gente não precisa, o povo Aracic, não tem que ver. E esse orincelio deputado bancário, Fraterniz Joaquim dos Santos, prefere, discute, e não finaliza o local assunto, fronteira marítima, a fã em qualia, com a Barola Raxoloc, deputado da oposição, o governo de Mons afirma, que o governo, não é o total, e o plano orçamento, tem que ver, o acordo contrato, e o governo de Mons, tem que ver, que o povo vai, problema nacional, afeta para o Estado do Tomás, e tem que ver, o parlamento, discutir ela, discutir ela, soberania estadunidense, com riqueza, se vai, facilitar, e está tudo, discutir, para, o Estado, desenvolver, recursos, para produzir, efeitos econômicos, para o Estado, agora, deputado, se você bancar, o governo, o ministro, colhe a fã em qual, a Raxoloc, não é quando vai sair dele, não é? Nem, se você tem orçamento, geral do Estado, mas você colhe, ah, então colhe a moça, aumenta, 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 tem que ter necessidade, e tem que, filha a fã em qual, para ter um contrato, contrato, o lucro não tem saída, então, agora, vivemos lá, e o contrato, não tem saída, só aí, mas você vai, caro contrato, mas até, primeiro-ministro, onde nem ministro competente, será. Informação, não é, mesmo, acesso, no Fosayona, e a grande pacote, e a semana, a Cotuc, que, a Cato finaliza, a Raxoloc, o governo, o Timor-Leste, precisa, aumenta, até, o 100 milhão, se não recingar, para a companhia, não é, constrói, rol e fere, no rodo finaliza, a construção, para o Raxoloc, mas, que, não é, a companhia, a Cato finaliza,